E é, e olha, hoje foi encontrado aí dois corpos torturados de pessoas que foram mortas, mas antes de serem mortas foram torturadas. E aí depois, lá nas investigações, a polícia foi descobrindo coisas escabrosas na região da Zona Norte da capital. Escabrosas. Corpos, os dois encontrados, e orçada humana, que leva a polícia a crer numa espécie de cemitério do crime. Tiago Mello ao vivo traz as informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Esse duplo homicídio que a polícia já trata assim ocorreu por meios cruéis. Os dois corpos estavam amarrados a árvores. E para a surpresa dos policiais que estavam atendendo essa ocorrência, também foi encontrada uma ossada humana no mesmo terreno. Vamos ver a reportagem. Os corpos estavam em um matagal às margens da Avenida Josué de Moura Santos, região da Grande Santa Maria da Codipe. Pelo estado, estima-se que as vítimas tenham sido mortas há pelo menos quatro dias. Os assassinos usaram meios cruéis. Os cadáveres estavam amarrados a árvores. Os corpos estão a aproximadamente 100 metros de distância da Avenida Josué de Moura Santos. Aqui é uma vereda de aproximadamente 2 metros de largura, possivelmente feita por veículos, um carro de passeio ou uma caminhoneta. Logo aqui a gente percebe um chinelo que pode ser de uma das vítimas. O outro pé está ali na frente. A gente vê aqui que está molhado, né? Choveu nesses últimos dias e daqui para frente já não dá mais para a gente mostrar para você a cena. Muito forte. Um dos corpos, vou tentar descrever para você aqui, o mau cheiro incomoda muito, realmente é uma imagem difícil. Esse primeiro corpo aqui, a bermuda, está no meio da coxa. Ele está amarrado com as duas mãos, mais ou menos assim, a uma árvore. Em um dos braços, há uma tatuagem com o nome Alison, no outro o nome Seissa. E há, do lado direito do crânio, já não há mais pele na cabeça, apenas dá para a gente ver o crânio, há uma perfuração do lado direito. Não se sabe ainda se provocado por um projétil de arma de fogo ou por um objeto contundente que fez essa perfuração. O outro corpo está um pouco mais à frente, aproximadamente 5 metros de distância. Tem uma das mãos apenas amarrada, a mão direita. Mas realmente, uma imagem muito forte, muito difícil, que agora, todo o cenário sendo preservado aqui para o trabalho da perícia. O primeiro passo será identificar esses corpos. A gente ainda não mexeu no corpo, porque nós estamos aguardando a perícia, né? Mas, como está em estado avançado da composição, isso aí vai ser verificado em ML, né? Como o rosto ainda não se encontra mais na mesma condição originária, não pode ainda precisar. As tatuagens de uma das vítimas batem com as características de um jovem que se encontra desaparecido desde quinta-feira da semana passada. A família foi comunicada e orientada a procurar o Instituto de Medicina Legal, para onde os corpos foram levados. Peritos atenderam ao local do crime. A polícia aguarda a confirmação da identidade para iniciar os levantamentos e definir linhas de investigação. A perícia vai realizar o local de crime e o ML vai levar o corpo ao ML para que possa ser feito o cadavérico. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais encontraram uma ossada humana no mesmo terreno. A princípio, não há relação dela com o duplo assassinato. De acordo com a polícia militar, a área é conhecida pela desova de cadáveres. Aqui é uma área frequentada por caçadores, né? Não é o primeiro caso de desova de corpos aqui nessa região. Então, geralmente, ocorre acerto de contas, né? São elementos que já fazem parte do mundo do crime, mas a gente não tem nenhuma informação concreta para passar com relação à identificação deles. Vamos aguardar as investigações.